Eu nunca deixarei você e nunca o abandonarei. Hebreus 13, 5 Já aconteceu de você passar por um problema e se sentir totalmente sozinho, como se ninguém pudesse ajudá-lo? Muitos já se sentiram assim, até mesmo servos fiéis de Jeová. Se isso já aconteceu com você, lembre da promessa de Jeová. Eu nunca deixarei você e nunca o abandonarei. Por causa dessa promessa, podemos dizer com confiança. Jeová é o meu ajudador. Não terei medo. Hebreus 13, 5 e 6 O apóstolo Paulo escreveu essas palavras aos cristãos na Judéia por volta do ano 61. Elas nos lembram dos sentimentos do escritor do Salmo 118, 5 a 7, que diz Invoquei a já na minha aflição. Já me respondeu e me levou a um lugar seguro. Jeová está do meu lado. Não terei medo. O que me pode fazer o homem? Jeová está do meu lado como meu ajudador. Olharei triunfante para os que me odeiam. Assim como o salmista, Paulo sabia por experiência própria que Jeová era seu ajudador. Por exemplo, mais de dois anos antes de escrever sua carta aos hebreus, Paulo enfrentou uma tempestade violenta numa viagem de navio. Naquela viagem e nos anos antes dela, Jeová provou de vários modos que era o ajudador de Paulo. E até logo. E aí E aí E aí Amém. Amém. O que pode nos consolar quando nos sentimos sozinhos ou sobrecarregados por nossos problemas? Eu nunca deixarei você e nunca o abandonarei. Por causa dessa promessa, podemos dizer com confiança, Jeová é o meu ajudador, não terei medo. Hebreus 13, 5 e 6 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL